Bom, você já deve ter visto em algum filme ou em algum vídeo sobre aviação, o piloto falar a palavra May Day, quando está em uma situação de emergência. Agora, por que será que ele fala isso? O que tem a ver May Day? Porque May é o mês de maio ou o verbo poder e Day é dia. Qual é a lógica disso? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar de onde vem essa expressão, como ela é usada e também outras expressões como Pan Pan, Distress Call. Então você vai entender toda essa história de emergência aí. So, let's get started. Bom, a expressão May Day é usada pelos pilotos para indicar uma situação de emergência. O piloto vai chamar no rádio e vai falar May Day, May Day, May Day, três vezes. Isso é para deixar bem claro que é uma situação de emergência. Como você viu no início desse vídeo, um Boeing 757 da Thompson Fly acabou sugando um pássaro na decolagem e isso causou uma falha no motor. Você pode ver que o motor está cuspindo fogo literalmente. Aí então o piloto fala May Day, May Day, May Day. Ele identifica qual é o voo dele, é o Thompson 253H e aí ele fala o problema, engine failure, uma falha no motor. E aí claro, segue a conversa aí com a torre de controle, ele vai dar posição, outros detalhes aí do voo para ele poder voltar para o aeroporto. O mais curioso é que a origem dessa expressão não é do inglês. A história é a seguinte, na década de 1920, o chefe da torre de controle do aeroporto de Londres pediu para um dos operadores de rádio, o Frederick Mugford, para ele pensar numa palavra que pudesse ser usada como um chamado de emergência, uma palavra que fosse fácil de entender pelos pilotos e pela equipe de solo e que não fosse se confundir com algum outro termo já usado nas comunicações por rádio. Aí o Frederick pensou, pensou, como o tráfego do aeroporto de Londres vinha principalmente de Paris, na França, e ele já tinha ouvido pilotos franceses falando a expressão May Day, que significa me ajude. Aí ele teve a ideia de dar uma adaptada nesse francês, que era May Day, e ele criou a palavra May Day. Então, por incrível que pareça, May Day não veio do inglês originalmente, veio da expressão francesa May Day, que significa me ajude. Aliás, você já deve ter visto a palavra aid em inglês, que é parecido com o verbo em francês, né? O verbo ajudar ou socorrer. E aid em inglês significa ajuda, socorro, ou o verbo to aid, ajudar, socorrer. Você já deve ter visto a expressão first aid kit, né? O kit de primeiros socorros, tá aí o aid. Então, foi o Frederick Mugford que criou essa expressão, foi o primeiro a usá-la. Em 1927, teve a Convenção Internacional de Radiotelegrafia em Washington. E nessa convenção ficou decidido que, a partir de então, se usaria a expressão May Day como um chamado de emergência. Tem outras duas expressões relacionadas à urgência e emergência, que são as expressões pan-pan e distress call. Eu já vou te explicar o que significam essas expressões, mas se o seu inglês está precisando de socorro, não adianta você gritar May Day. Você precisa acessar o nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo, porque em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online passo a passo, ideal para quem é iniciante, até para alunos intermediários. Então, entra aí no grupo e aguarda, que em breve eu passo mais informações por lá. Agora, na aviação, você também vai escutar a expressão pan-pan. Essa expressão indica uma situação de urgência. Então, é um grau a menos do que o May Day. O May Day, a situação é crítica, precisa ser tomada providências urgentes, tem que pousar o avião, enfim. Agora, pan-pan significa que tem uma situação de urgência, mas no momento ela está controlada. Pode ser alguma falha na aeronave, mas que não seja tão grave, ou então alguma emergência com um passageiro. Aí também o piloto vai falar pan-pan, 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 três vezes. E essa expressão também veio do francês, né? Tudo veio do francês. A palavra pan em francês significa uma avaria, uma pane. E tem ainda a expressão distress call, distress call, que significa um pedido, um chamado de socorro. Então, por exemplo, May Day e pan-pan são distress calls, são pedidos de socorro. Então, ela poderia ser usada assim. O piloto enviou um chamado de socorro, um pedido de socorro, às 5h50 da tarde. Ou ainda, A tripulação não fez nenhum pedido de socorro antes do avião desaparecer. Bom, e eu vou deixar aqui do lado um vídeo do meu outro canal, que é um canal que eu faço com os meus filhos. Se vocês quiserem conhecer os meus meninos, dá uma olhada lá. Não esquece de deixar o like aí pra gente. Se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal. Só clicar no botãozinho inscrever-se e depois clicar no sininho pra você ser notificado quando eu postar um novo vídeo. E a gente se vê na próxima. See you next time.